Governo Federal, por meio do MCTI, reforça ações de educação, ciência e tecnologia na região noroeste de São Paulo. Você vai ver agora, aqui no Informe MCTI. Demandas das áreas de educação, ciência, tecnologia e inovação foram discutidas durante reunião entre o Governo Federal, representado pelo MCTI, e prefeitos da região noroeste de São Paulo. Em Andradina, acompanhado do ministro da Educação, Milton Ribeiro, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes, destacou a importância do desenvolvimento de políticas para esses setores, visando a formação profissional nas áreas de ciência e tecnologia. Marcos Pontes também citou as ferramentas do MCTI para diversos avanços dentro das cidades, como os editais abertos para a criação de parques tecnológicos e centros de inovação, com financiamento do Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Ministério? É só acessar o nosso site, gov.br.mcti. Até a próxima!